e fala aí galera beleza bem-vindos a mais tipo de ficha e vou pedir para você se inscrever aqui no canal ativar as notificações curtir e compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram tem alguma dúvida deixando as perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar vocês querendo entrar nosso grupo Telegram o link tá na descrição do vídeo se você puder seja membro do canal o valor é bem pequenininho ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo sobre pesca todo dia às 18 horas tem vídeo novo no canal e para ser membro o link tá na descrição do vídeo é camiseta shibu de Fishing Wear camisetas do lifestyle da pesca para o seu dia a dia no primeiro link da descrição no vídeo camisetas muito legais a gente é parceiro do grupo reserva eles que produzem nossas camisetas eles são do grupo arezzo erin então assim qualidade nota 10 nas camisetas e a gente lançou recentemente aí cerca de 40 estampas novas de uma uma conferida lá mantivemos as estampas clássicas também então tem muita coisa para você dar uma olhadinha lá na nossa loja é pessoal a gente continua a série 2024 aí de pescaria de inverno e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as iscas né escolha de iscas seja soft seja os plugues tá é sempre frisando essa é a minha visão tá baseado na minha experiência minha experiência tá muito mais ligada ao roubá-lo é mais a gente troca ideia com gente de todo mundo e de todo o Brasil e a gente traz um compilado aqui para vocês para tentar ajudar né nas reflexões de vocês sobre as questões das escolhas e etc agora para o inverno hoje né especialmente a gente falando sobre iscas é e a gente vai falar algumas coisas sobre isso primeiro é inverno pessoal a gente já sabe lá daquele primeiro programinha diante ontem né o peixe tá mais lento peixe tá se expondo menos o peixe gasta menos energia né e quando o peixe gasta menos energia então quer dizer que a energia que ele tem salva dura por mais tempo né então tempo que ele leva para voltar a se alimentar talvez seja um pouco mais longo também porém todo predador ele avalia duas coisas o quanto ele vai gastar de energia o quanto ele vai se expor pra pra predar alguém né para comer alguma coisa e o quanto isso tá é o quanto isso vai valer a pena né então tudo isso vai ser levado em conta no instinto nato do predador então normalmente trabalhos mais provocantes vão funcionar melhor a gente vai falar sobre escolha de trabalhos na no episódio da manhã a gente vai falar sobre escolha de isso então vamos lá pessoal a gente entendeu também que o peixe tende a não ficar muito na superfície e nessa época a comer não ficar menos na superfície tá então não seria a isso a minha primeira escolha numa recomendação para o inverno iscas de superfície tá então o que que eu acho que você que são os carro-chefes agora para o inverno é escassoft lastreado escassoft de fundo e plugues que a plugues de meia-água tá plugues de barbela ou lunes tweet bait 5 tá plugues de meia-água porquê porque a gente consegue varrer a linha da água e nas camadas mais profundas então vamos lá vamos falar sobre plugues shibu o que que você falaria sobre os plugues eu eu gosto de usar agora no inverno muito isca suspende tá meia-água suspende e gosto isso é uma observação que a gente fez ao longo dos anos gosto diz que as menores para o inverno tá normalmente a gente já usa os isca pequena mas a gente mantém e às vezes até diminui um pouquinho a isca para o inverno tá bom então é meia-água meia-água suspende suspende cultiva e as réplicas da cultiva squad minam e suas réplicas é a fingerling SP da da usuri que suspende e outras isca suspende de meia-água funcionam bem tá funcionam bem nessa época de não tá tá bom porém né existem também as iscas que são slow floating ou slow sinking que também vão se se dar bem como a savage é como a e não é não é a mágoa e e pondo na camura 65 ou até a outra maiorzinha se for o foco de vocês então assim essa pequena variação de uma isca que vai descer e vai subir um pouco devagar também ajuda tá aí uma outra opção são iscas com barbelas um pouco mais longas sejam elas suspende ou floating ou eventualmente até cinco tá porque aí você vai conseguir fazer um mergulho dessa isca e um trabalho mais profundo ok então iscas de barbelas de barbela mais longa também tendem a funcionar bem agora no inverno e a o chibu isca assim que em tweet bait tipo a curisco tipo a canivetinho tipo algumas outras iscas é desse tipo né são iscas que afundam mas são tweet bait que não tem barbela tá é são iscas que funcionam também muito bem e que vão muito bem no countdown agora no inverno tá todas as iscas assim que agora no inverno são recomendadas é para trabalhar no countdown é você buscar lá sua técnica e aí no dia que a gente gravar sobre countdown a gente vai falar tipos de abordagem né tipo de countdown para para de repente ela descer mais perto de uma parede e tal a gente grava para vocês aí na semana que vem senão vídeo vai acaba ficando muito longo e aí cansativo a e aí a gente vai para as iscas soft as iscas soft eu acho que são são um dos grandes trunfos agora no inverno alguém vai falar a shibui o jigs de pena né o jigs de pelo a bucktail e tal e para mim eles vão funcionar tão bem quanto as iscas soft está é que no roubalo a gente não tem histórico muito de usar bucktail não tem muito histórico de usar jigs de pena então o que eu falar para soft vai acabar valendo para vocês para é esses jigs de de pelo op tá a soft vão te dar uma imensidade de variedades de formatos de tamanho de comportamento de planeio né de jeito que afunda de movimento mais mais espalha fatoso com muitas perninhas ou movimento mais simples então a soft eu acho que ganha um grande destaque agora no inverno é e é uma ferramenta de produtividade e as soft você tem diversos diversas técnicas para uso né é basicamente aqui no nosso caso do roubalo é o offset ou gig red tá off set lastreado ou off set e gig red e gig red tá sendo que assim a grande vantagem do off set é ser anti rosco poder passar dentro de estrutura né E aí você tem um vídeo aqui no canal que fala a diferença do off set lastreado e do off set e red tem vídeo no canal se dá uma procurada e shibui off set e gig red provavelmente vai aparecer é que basicamente é o tipo de trabalho como ele vai trabalhar dentro da estrutura off set lastreado você tem uma queda para a barriga uma queda tendendo a ser mais lenta e facilitando o trabalho um pouco mais arado enquanto o gig red off set você tem uma queda de cabeça né cabeceia ele vai mais nesse movimento de salto e mergulho salto e mergulho tá fora isso você tem a chatter bait spinner bait você tem principalmente nas traíras você tem muito uso disso é você tem as técnicas rig para poder usar principalmente no pessoal da traíra aí é pessoal às vezes usa no tucunaré também já vi usar até no roubalo mas não é uma das minhas preferências agora no roubalo é o drop shot pessoal eu acho que que também é uma técnica que agora no inverno merece a atenção de muita gente tá deu uma olhada aí drop shot e a variação que a gente fez aí chama double shot pode colocar shibui de double shot no na procura do YouTube é uma técnica muito legal e que o double shot você consegue trabalhar com duas iscas ao mesmo tempo e com trabalho de fato dessas duas iscas é diferente do chubate muita gente vai falar o chubate o chubate é diferente tá eu pra mim eu acho mais produtivo e imprime vida em duas iscas ao mesmo tempo tá enquanto no chubate basicamente você tem uma uma captura acidental da da segunda isca que basicamente está trabalhando uma isca e a segunda tá lá né trabalhando sozinho nesse caso do double shot a gente trabalha as duas ao mesmo tempo por conta da montagem etc tem umas manhãzinhas lá vocês olham lá é uma uma técnica que também promete muito agora para o inverno tá lembrando que né é necessário algumas atenções sobre trabalho que é o que a gente vai e conversar no vídeo de amanhã tá é uma parte muito importante entender a questão do trabalho e aí no vídeo do trabalho vocês vão entender o porquê se muda o trabalho né E aí vocês vão falar por verdade eu já tinha pensado nisso putz verdade não tinha me atentado nisso mas faz muito sentido tá então é isso pessoal espero ter ajudado vocês o boa pescaria de inverno tá use e abuse das técnicas de de countdown e as técnicas de fundo não deixe você que é plugueiro né que gosta de pescar de plug não não deixe de usar de usar seus plug se você gosta de superfície passe uma superfície eu também sempre passo chiquezinho tá hoje sou menos insistente agora no inverno mas sempre tem a vez do plug sempre tem a vez do stick que a captura de superfície é animal beleza espero ter ajudado abraço até a próxima